Tô dando uma entrevista que eu fui contratada recentemente, né, voltei ao meu sonho antigo. Vocês podem ver que todos os meus projetos vêm sendo em roxo, porque subliminarmente eu queria trazer essa mensagem, que agora eu sou o Pride. A música e o futebol sempre andaram muito juntos, assim, na minha vida, porque eu comecei os dois na mesma época, com uns oito anos de idade. Toda vez que eu piso num campo de futebol, até hoje, assim, é especial, porque as duas coisas me remetem aos meus maiores sonhos. Eu comecei querendo ser jogadora, depois quis me tornar cantora, artista. E eu posso dizer que eu fui as duas coisas, independente se eu não fui jogadora profissional, eu vivi um sonho dentro do futebol e que isso me acompanha na música até hoje. Eu acho que tanto o esporte quanto a música trazem muitas coisas boas pras pessoas, sabe, desde criança. Eu sou apaixonada por isso aqui, por esse ambiente, assim como eu sou apaixonada pelos palcos. Acho que não vai existir um dia que eu vou deixar de gostar de futebol e que eu vou deixar de cantar, de compor minhas coisas e de fazer com que isso se encontre na minha vida. Porque isso é exatamente quem eu sou, uma mistura do futebol, da música. E eu trago tudo isso no meu trabalho e pra minha vida também. Eu tô num ambiente que eu costumo gostar muito e que eu costumo vir pra me divertir, simplesmente. Mas tá vendo, ó, tô trazendo o meu instrumento de trabalho. Cara, tô muito feliz, muito feliz de conhecer esse estádio que tantas jogadoras que eu admiro muito jogam aqui, né, as meninas que eu pude entrevistar. Tem a Marta também, que é simplesmente a rainha do futebol. E agora vou pegar o violão e vamos fazer um som aqui no estádio do Orlando City. Turma, hoje eu tô com convidadas brasileiras. Eu vim em homenagem a vocês, ó. Aí, ó. É, Brasil! É isso! Gente, tô aqui só craque, só fera. Rafa, Luaninha, Dri e Angel. Gente, bom, eu tô aqui pra gravar um projeto novo, gravar uma música nova. Orlando é uma cidade que eu amo demais. Na verdade, eu amo os Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês, primeiramente E vocês sabem que eu amo futebol também Então, falei, não posso ir pra Orlando E não gravar com as brasileiras Que jogam por lá Que defendem a camisa do Orlando Pride também Marta também poderia estar aqui hoje com a gente Mas não pôde estar Mas também defende muito bem a camisa aí junto com vocês E eu quero falar um pouquinho de música e futebol com vocês Beleza? A pessoa é ideal A gente ia fazer um negocinho Marta, eu vou ter que voltar depois Bom, mas Eu queria saber primeiro O que a música representa na vida de vocês Se vocês escutam bastante Tem algum momento na vida de vocês que ela é importante Fala, meu, nossa, esse momento eu preciso de música Pra mim, acho que a música é bem importante Acho que já começa o dia já escutando A gente geralmente leva de 20 a 25 minutos Pra chegar no treino E eu já tenho a playlist desses 25 minutos no carro Tem dias que eu tô mais assim Mais de boinha no MPB Aí tem dias que eu já tô mais pra baixo Eu já coloco um machêzão Um pagode Um negócio Eu amo isso Sexta-feira vem com Sexta-feira vem grandão Sexta-feira sua linda Maravilhada É a tradição já é escutar música aí O que vocês mais gostam de escutar? Cada uma de vocês Assim, que estilo? É, a Rafa falou que foi da MPB pro pagode Mas eu gosto mais de MPB Mais de MPB? Eu gosto mais de pagode 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 Vocês colocam música brasileira Pra as meninas ouvirem? A gente coloca A gente coloca E elas até gostam Elas gostam da batida Elas gostam que é mais rápida Às vezes no vestiário Elas escutam música mais paradinha A gente não Peraí, vamos acelerar E a gente bota um negocinho E elas já ficam animadas Massa demais Meu, coisa mais linda Como eu falei, roxo Minha cor preferida Tudo roxo E vou confessar uma coisa Eu assisto muito os jogos Da Liga Americana De futebol feminino Pela internet lá no Brasil Chegar aqui pessoalmente Eu vi tantos jogos Das meninas do Orlando É o meu time de coração Aqui da Liga Americana Orlando Pride É o time que eu torço O futebol me trouxe Me trouxe muitas coisas boas Além de muitas amizades Me trouxe muito aprendizado Muita disciplina pra minha vida Por mais que hoje Eu não seja uma atleta profissional Acho que a minha mentalidade Mudou muito por conta do futebol Por ter praticado Por ter tentado Ver o movimento Que o futebol feminino Tá acontecendo Tem movimento Que tem se criado Em volta do futebol feminino No mundo todo No Brasil e no mundo É muito bonito de ver Foi um sonho Que passou pela minha vida Pela minha cabeça Durante um tempo E era tão difícil Se imaginar Um dia jogando Num estádio como esse Era tão difícil Se imaginar Tendo uma vida No futebol E hoje tantas meninas conseguem Tantas mulheres Estão fazendo história Hoje eu posso usar a música Pra falar disso Pra contar essas histórias Mas pisar aqui pra mim É uma lembrança Muito incrível Me traz uma sensação Muito gostosa E vou fazer um som por aqui Porque eu acho que merece Todo lugar que eu puder Eu vou juntar as minhas paixões Eu vou juntar os meus sonhos É assim ó Eu olho muito pra música Cada estilo representa muito Meio que um mood Assim né Então o pagode é mais alegria O sertanejo é mais sofrência Se vocês fossem ser representadas Por um estilo O que vocês acham? Que estilo vocês seriam? Mas eu Estilo pra representar Eu acho que eu seria Na maior parte do tempo Alegria Alegria Então um pagodinho É um pagodinho Eu botaria um piseirinho Mais animado Mais alegria Você é mais animada No dia a dia É no dia a dia sim É tem os momentos Dá pra colocar outras Você tá lá Dá sorpresa né Aquele domingão né A gente fica no domingo Na deprê Às vezes em casa Mas aí depois já coloca um piseiro Já começa a se animar Então de domingo Elas são mais uma MPB Uma bossa nova Mais tranquila Angel tá sempre no pop Eu acho que todos os dias Tranquila todos os dias E menina Luana Ah MPB né Clássica Luana é mais séria É mais clássica Olha a idade Se colocar o microfone Na minha frente Aí eu tô em casa Olá It's me Hoje tem cinco brasileiras Nesse time do Orlando Pride Tem brasileiros No time masculino Também do Orlando City Não dá pra negar Que o Brasil É uma potência No futebol E o futebol É o esporte Em que o brasileiro Se apaixona Assim né O Brasil vive muito O futebol Assim como a música E essas coisas Elas acabam se unindo Em muitos momentos Se a gente for olhar Até pro universo Do futebol masculino Os atletas Conforme eles vão crescendo Ganhando nome Ganhando visibilidade Eles começam a também Frequentar os mesmos lugares Dos artistas Gigantescos também Sabe Do Brasil Começam a ter Essa proximidade Porque eu acho Que qualquer pessoa No mundo Tem a música Dentro de você Você gosta de um show Gosta de ir a uma festa E eu acho Que essa parceria Acabou dando muito certo Em muitos casos Assim A gente vê Várias músicas Que já viralizaram Por conta de dancinhas Comemorativas de gol Né Então Cristiano Ronaldo Dançou um pedacinho De Ai se eu te pego E com isso Michel Teló Viajou o mundo todo Por conta dessa música No Brasil Quando o Neymar Tava despontando Ele fez a dancinha Do eu quero tchua Eu quero tchá Foi uma época também Que pô Só se falava nessa música Existe um poder Muito grande Como são duas potências São coisas que Levam totalmente A audiência Assim Então Tanto a música Quanto o futebol O brasileiro Tá sempre muito antenado Muito ligado Quem tá em alta No futebol Quem tá em alta Na música E essa parceria Também me ajuda Pra caramba Sabe Saber que Pô Várias das meninas Já foram Nos meus shows Ou vivem me escutando Nos aplicativos de música A Geise sempre me manda Nossa Te escuto no Spotify A Marta também Às vezes manda Quando eu posto Alguma coisa cantando Ela comenta É muito legal Essa interação E o fato também Das meninas me escutarem Me repostarem Isso ajuda pra caramba Eu sempre falo Que quanto mais eu crescer Como artista Mais eu vou usar A minha voz Pra levantar Faltas E pra abrir espaços Pra que outras mulheres Também possam fazer O que elas quiserem A música e o futebol Andam juntos Principalmente Pros brasileiros Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo Pro colchão Você foge Pra sala E nem se importa Mais saber Do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Bom Bom E estar aqui em Orlando Pra mim Tem um significado Muito especial Porque foi aqui Que eu vim Pra Disney Cup Há 15 anos atrás Porque eu queria ser jogadora Na época Então achava que aquele Era meu grande sonho E eu realizei De poder vir De jogar E depois me Encontrei na música E venho Seguindo os meus sonhos E eu acho que a vida É exatamente isso A gente atinge Alcança um sonho E depois busca outro Pra fazer sentido Vocês Que hoje Jogam em uma das maiores ligas Do futebol feminino Que vestem a camisa Da seleção Do país de vocês Que já com certeza Chegaram em lugares Que vocês gostariam muito Que vocês já sonharam um dia Eu queria saber De cada uma Qual o maior sonho Que vocês já realizaram E hoje Qual que vocês estão buscando Nossa Eu acho que o maior sonho Hoje é Conquistar um grande título Com a seleção brasileira Uma olimpíada Um mundial Isso acho que Tá faltando Eu acho que Que eu já realizei Eu acho que Toda a minha carreira Eu acho que Eu sou muito grata A isso Eu sempre olho pra trás E tenho muito orgulho De tudo que eu já passei De todas as competições De tudo que eu já vi Com o futebol Tem algum título Que você vai falar Esse aqui Eu zerei Esse dia Acho que Não é só título Teve um dia Que me marcou muito Foi quando a gente Tirou a Austrália Na Olimpíada No Maracanã Nos pênaltis Que minha família Estava toda assistindo Foi surreal Esse momento E de você Acho que Também Título com a seleção brasileira É o meu maior sonho Estou buscando Agora Estou buscando E o que eu já alcancei Acho que foi ter chegado Na seleção principal Sendo um pouco mais nova Acho que Foi um sonho realizado Já Show Andri e você? Eu acho que também A seleção Acho que o maior título Que a gente pode conquistar É uma Copa do Mundo E uma Olimpíada Não tem dúvida Com a seleção E aqui no Orlando também Buscar conquistar títulos Conquistar a Liga Que é muito importante Também É um campeonato Que vai ficar também Marcado para sempre Para a nossa carreira E o meu maior sonho Também Acho que com a camisa Da seleção Foi o ano passado Realizar O meu maior sonho Que era jogar Uma Copa do Mundo Então aquele momento Foi o auge Para mim Depois de tantas dificuldades Depois de tantos momentos Batendo na trave Ali Eu estava ali No momento do hino Que foi onde eu chorei Foi onde realmente Caiu a ficha Falei Nossa Estou vivendo Estou vivendo Está acontecendo E foi um orgulho Para a minha família Isso Então para mim também Para todos nós Para todos nós E você Lu? Acho que o meu maior sonho Também sempre foi Representar o meu país Fazendo aquilo Que Deus me deu o dom De fazer E a gente quer Sempre ganhar títulos Com a seleção Está faltando A gente vai trabalhar Muito Nas futuras competições Para isso E acho que Para mim O meu sonho também É realizar o sonho Das pessoas que eu amo Das pessoas que sonharam comigo Então esse é um dos meus sonhos E meu sonho também Sempre foi conhecer o mundo E graças ao futebol O futebol me levou Está conseguindo O futebol me levou A muitos lugares Que eu nem imaginava Que eu poderia chegar E muito feliz Só gratidão Acho que Para competição Jogar competição Com o Brasil É muito especial É uma coisa que fica marcada Para a gente contar Para os nossos netos Para todo mundo Perfeito Bom Quero o violão agora Para a gente finalizar Eu vou fazer É um sambinha Que provavelmente Vocês todas conhecem E na verdade Quero fazer esse refrão Para vocês Porque ela fala A hora que eu estava vendo Essa música Eu falei Eu não acredito Que essa música fala isso E que é um grande sonho Com certeza Para vocês Que vocês citaram aqui Esse ano temos Olimpíadas E eu também Vou estar lá Torcendo muito por vocês Então Quero cantar essa música Nós iremos Nós iremos Olha o povo pedindo pincelos Os ingressos vão se botar E o show tem que continuar Eu nos palco nos filmes Eu nos palco nos filmes E nos dramatos A gente se vê pelo mundo Muito obrigada meninas Um beijo Brasil Valeu galera Beijo Beijo Juntos Vamos Brasil Tchau 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 Tchau